Tá cheirando a batata aqui Não, não é possível Ô Júlio, vai Meus presentes pra ti Fome? É o pré-treino Sou louco? Não, eu sou louco Eu tô louco? Não Eu não tô louco? Eu não tô louco Meu filho não me decepciona nunca É o menino de papai É o menino de papai